João sonha em ser jogador de futebol, mas seu campo é o semáforo. Maria sonha em ser bailarina, mas seu palco é a lavanderia. Davi sonha em ser surfista, mas sua praia é vender picoléias. Todos os dias, milhares de crianças saem de casa para trabalhar, muitas vezes abandonando a escola e perdendo a chance de um futuro melhor. O trabalho infantil pode apagar os sonhos de uma criança. 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil.